Minha filha é assim, eu também morro de saudade do meu filho. Sua mãe tem outra filha? Como assim minha mãe tem outra filha? Não é possível uma coisa dessas. Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, eu tô planejando uma super trollagem pra fazer com a minha mãe. A ideia da trollagem, galera, é muito simples, porém vai ser muito engraçada. Como vocês sabem, na frente da minha casa tem um mato gigantesco, olha só. E aí, como consequência, aqui na minha casa acaba tendo muito mosquito. Eu comprei aqui, galera, essa espécie de papel com cola que atrai mosquito. Ou seja, onde eu moro já tem muito bicho. Com esse papelzinho aqui ainda, que atrai mais mosquitos ainda, a gente consegue fazer algumas coisas muito engraçadas. A ideia da trollagem é muito simples. Eu vou tentar entrar no quarto da minha mãe sem ela ver. E vou tentar colar esses papéis que atraem mosquitos em lugares estratégicos sem ela ver. E aí, do nada, vai aparecer um monte de bichinho voando em volta do papel. Ela vai ficar sem entender nada. Então, mano, vai ser muito engraçado. Antes da gente ir lá tentar fazer a trollagem, galera, eu queria pedir pra vocês não esqueceram de deixar o like no vídeo, que é muito importante. Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil joinhas, galera. 100 mil likes, essa é a meta. E batendo 100 mil likes eu trago mais trollagens aqui pro canal pra vocês. Então explode, sério, explode o like. Não esqueçam também de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos pra vocês não perderem nem o vídeo. Eu posto vídeo aqui todo dia, sem falta pra vocês. Então a sua inscrição é realmente muito importante pra você não perder nem um vídeo. Me sigam também em todas as redes sociais. Tem Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, TV. Me sigam em tudo pra gente ter um contato mais direto, que é muito importante ter um contato fora do YouTube também. Uma rede social que eu tô usando muito, além do YouTube, é o meu Instagram. Então se você gosta de mim, gosta de me acompanhar, é muito importante você me seguir no Instagram também, beleza? Agora, meus amigos, vamos tentar ir lá ver o que a minha mãe tá fazendo, pra gente ver se a gente já consegue colar esse negócio lá no quarto dela. Eu acho que ela tá no telefone, dependendo do que eu consigo ver prazer, ela tá. Lógico, né? A vida é assim, a gente não tem controle sobre as coisas, né? Parece bobagem, mas não é. Aparentemente, a minha mãe tá no telefone com a minha avó e ela começou a falar umas coisas de infelinha. Pois é, mãe, mas... Ah, pensa bem, eu queria tanto estar com ela aqui. Imagina essa casa cheia, imagina a minha filhotinha. Caraca, entrei no quarto da minha mãe pra fazer a trolagem com ela e ela começou a falar com a minha avó alguma coisa sobre uma filhinha dela. Você escutou isso, Nick? Mano, ela falou de filhinha, filhotinha, sua mãe tem outra filha. Tanto que na hora eu até perdi o pique pra fazer a trolagem. Como assim minha mãe tem outra filha? Não é possível uma coisa dessas. Pelo que eu sei, ela tem eu e o Guilherme, que é meu irmão. Não é possível que depois de mais de 20 anos eu descubra que eu tenho uma irmã? Isso não tá certo. Mano, mas isso tá muito estranho. Você não quer perguntar a ela? Ou então liga pro seu pai. É uma boa, é uma boa ligar pro meu pai porque talvez ele saiba me esclarecer. Será que ele tem outra filha também? Deixa eu ligar aqui pro meu pai, porque aí talvez o meu pai ele consiga me explicar alguma coisa. Aí, tá chamando. Alô? Pai? Tudo bem, tudo bem? Não, não aconteceu nada. Eu tô te ligando só porque eu queria saber como é que o senhor tá, tá tudo bem? Tem muito tempo que a gente não encontra. Sim, não, tá tudo certo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por algum acaso, você e a mamãe foi o primeiro casamento de vocês dois antes de vocês separarem, né? Antes... Tá, você não teve outro filho nem a minha mãe. Entendi. Você tem certeza disso? Não, não. Não é uma pergunta doida. Eu só tô querendo saber, assim... Eventualmente, assim... Existe a possibilidade de eu ter uma irmãzinha? Não é, eu sei que parece doideira, mas é só curiosidade mesmo, assim... Tá. Beijo. Também te amo. Tchau. E aí? Ele falou que eu tô ficando doido. Não tem não? Não. Ué? Véi, que estranho. Será que sua mãe adotou uma filha ou é de outro casamento? Pois é, agora eu tô sem entender. Como que eu passo 20 anos na minha vida tendo uma irmã e nunca conheci ela? Caraca, velho. Como será que ela chama? Mano, não, calma. Inalda. Não, pode ser não entendido, mano. Não é possível. Minha mãe não ia fazer isso comigo, não, mãe. Um filho, 20 anos, eu nem conheci meu irmão, minha irmã? Mas às vezes porque não é filha do seu pai, então não é sua irmã, sei lá. Mano, isso não faz o menor sentido. Se minha mãe tivesse uma outra filha, é óbvio que eu ia saber, velho. Não é possível. Vamos lá perguntar a ela. Como assim? Inclusive ela ia perguntar pra ela ser na cara de pau? É. Não, até mesmo porque se a minha mãe tem uma filha e não me contou há 20 anos é porque com certeza ela tá escondendo isso de mim. Mas é, ah, mano, sei lá, então deve ter alguma foto antiga. Você tem álbum? Será, mano? Porque se a gente pegar um álbum de fotografia antigo, a gente pode ver alguma coisa? É, ela pode estar ali num cantinho, ela pode estar ali, você nunca soube, sei lá, mano. Seu irmão sabe? A gente pode perguntar pra ele. Mas vamos ver a foto primeiro, então? Depois a gente pergunta o seu irmão, aí depois a gente pergunta a ela. Ai, velho, caraca, mano. Eu tô realmente tenso, mano. Você tem noção que eu posso ter uma irmã nesse exato momento e eu nunca soube? Eu tenho uma irmã nesse exato momento. Tá, mas você sabe desde que você nasceu que você tem uma irmã. Imagina agora eu descobrindo aos 22 anos de idade que eu tenho uma irmã que eu não conheço. Ia ser legal, ia dar pra gravar vídeo com ela. Por que a minha mãe esconde isso de mim? Pô, eu tenho uma relação super boa com o meu irmão, era óbvio que eu ia gostar da minha irmã também, velho. Caraca. Vamos lá na foto, vamos lá na foto, ver se a gente acha alguma coisa. Mas será, velho, eu tô pensando aqui. Na hora eu pensei uma boa ideia, mas se a minha mãe esconde isso há 20 anos, por que ele tem uma foto com uma filhinha que ela se esconde de mim? Pode estar bem escondida, será? Ah, velho, eu não sei, não. É, mas não custa nada olhar, é nada. Vamos lá, depois a gente tira essa dúvida com o seu irmão. Ah, e se seu irmão souber? E aí? Por que ele é saber ou não? Porque ele é mais novo. Não faz o menor sentido, mano. Faz o seguinte, então. Vamos lá. Vamos dar uma vasculhada no álbum de fotografia antigo. E vamos ver se a gente encontra alguma pista, porque, velho, eu tô chocado. Eu tenho uma irmã há 20 anos e não sei. Vem, vamos lá ver. Mano, só tenho um problema. O quê? Usar o post de fotografia, eu não guardo da minha mãe que ela tá lá. Ué, pede ela pra ver. Mas aí ela vai desconfiar, que eu tô desconfiando de alguma coisa. Então a gente espera ela sair. Deixa eu ver, calma. Ela vai, aparentemente, mexer no computador. Vamos esperar um pouquinho. Só na alguma hora ela vai sair e a gente ainda pega os almoços. Boa. Saiu. 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 Caraca, mano. Nossa, meu lindo. É muito um almo humano. Eu vou para escolher um por um. Não. Opa. Quem que são essas? Minha prima. Prima. Não. Tudo prima. O que é isso, Renaldo? É só eu? Olha seu irmão, mó fofinho, olha você. O que é que tem? Tudo estranho. Para com isso, meu. Nada. Nada, nesse álbum, deixa eu ver outro. Ó, mano, não tem nada. Aqui. Tem que encaixar rápido, meus amigos, nem voltar. Você vai me perguntar, por que eu estou fuçando um álbum? Eu ia gravando ainda. Calma, vamos olhar com calma. Vai, vai, vai. Encoste a porta, encosta a porta. Meu Deus. Não é possível, mano. Não faz o menor sentido. É aquilo que eu te falei, mano. Você não me esconde já há 22 anos, que tem uma filha. Por que ela deixar uma foto num álbum que eu fácilmente poder ver, velho? Olha, às vezes ela não está escondendo. Ela só não contou. Mas, mano, não faz o menor sentido, velho. Nada ainda? Nada. Quem que é essa? Pela foto, mano, não faz a menor ideia. Pera. Calma. A gente descobriu. Será que não é seu irmão? Olha bem aqui. Tá com um brinco, mano. Seu irmão não usa brinco, não? Não. Então, eu acho que é ela. Pela data da foto aqui, realmente não pode ser. Eu não posso ser meu irmão. E pelo que eu saio abaixo, que também não pode ser um primo. E agora? Tô chocado, mano. Porque olha aqui. Minha mãe não ia tirar uma foto assim, tão carinhosa com o neném, se não fosse, de fato, meu irmão. Ou irmã. Velho. Será mesmo que eu tenho uma irmãzinha há 22 anos e eu não sabia? Hum. Velho. E agora, mano? O que eu faço? Mano, acho que a gente tem que perguntar pra ela por que ela te esconde. Ou então descobrir essa sua irmã e chamar ela pra gravar vídeo. Mano, para de pensar em vídeo, velho. Para de pensar em vídeo uma hora dessa, mano. Você tem noção que você mesmo esconde uma irmãzinha de mim há 22 anos é porque tem algum motivo? Peraí. Cadê seu irmão? O que que tem ele? Ele sabe. Ele não vai saber, mano. Então vamos lá perguntar a ele. O que que é isso, mano? O que que você tá assim? Mano, deixa eu te perguntar. Guilherme, você tem uma irmã. Não era pra chegar e falar assim pra ele. Vocês têm uma irmã. O que você falou? Repete. Você tem uma irmã. Não, o Nicolas não soube explicar. É o Enaldo, você e a menina. Calma. Guilherme, tem 19 anos. Eu nunca tive uma irmã. Nunca tive uma irmã, mano. É assim que você explica as coisas pra ele. Esculpa. Escuta, eu queria primeiro te fazer uma pergunta. Antes de te falar isso que o Nicolas falou. O que que você acha de tua irmã? Cala a boca, Niki. Eu não aguentei. O que que tá acontecendo? Escuta uma coisa. Por algum acaso, em algum momento da sua vida, você lembra dessa criança aqui? Essa é a mamãe. Mas quem que é essa pessoa aqui? Olha a data. Não pode ser você, não pode ser eu, não pode ser uma prima nossa. Tá com brinco. Mano, isso é montagem. Isso é montagem. Escuta. Parece a mamãe, mas é montagem. Eu liguei pro papai e o papai falou que, mano, a gente não tem outra irmã também porque é muita loucura. Vou ter 19, eu tenho 22 anos e a gente nunca sequer vimos essa suposta irmã que a gente tá deduzindo que a gente tem. Mas é porque eu fui gravar uma trilagem com a mãe e quando eu fui lá, eu escutei ela falando no telefone com a avó Nina. E no telefone, ela falou pra avó que tava morrendo de saudade da filhinha dela. Nossa, eu tô morrendo de saudade, mas a vida é assim, infelizmente as coisas são assim. Mas por que que ela ia ter escondido isso da gente? Eu não sei, é por isso que eu vim falar com você, mano. Você sabe de alguma coisa? Mano, se isso for verdade, a gente tem que conhecer ela, a gente tem que saber isso, a gente tem uma irmã e não sabe. E você acha que ela é tipo, se for ela é nova, essa foto aqui ela parece ser mais nova que a gente, ué. Mano, me explica uma coisa, se a gente de fato tinha um irmão, por que a mamãe esconde isso da gente? A gente não tem uma irmã, Inalto. Se a gente tivesse, a gente ia saber, ué. Mas como é que você explica essa foto? Por que que você não pergunta pra mamãe? Mano, escuta uma coisa, se a gente supostamente tem uma irmã e ela esconde isso há 20 anos, você acha que mesmo se eu perguntasse me falar? E onde que você achou essa foto? Num álbum de fotografia, que tava no quarto dela, eu me teria escondido, inclusive. Vamos chutar o nome dela? Eu acho que é Maria. Isso é hora de brincar, velho. Eu não sei o que fazer, mano. Joana. Eu não sei o que fazer, se a gente tem, a gente tem que descobrir. A gente tem que perguntar pra mamãe, mano. A gente vai ter que sentar e conversar com a mamãe, mano. Onde eu realmente... Romária. Para com isso, Nicolão. Você não tá vendo que o assunto aqui é sério, velho? Mano, mas você tem uma irmã, vocês têm uma irmã, aceita. Assim, eu acho que a chance disso aqui é muito baixa, disso aqui ser verdade. Sabe o que eu falei com o Reinaldo? Ela deve ser adotada, então. Mas parece um pouco a mamãe nessa foto. Por isso que eu acho que é a maior chance dessa montagem. Eu acho que vocês estão brincando comigo até agora. Mas o pai de vocês falou que não conhece, não sabe. Será que a mamãe tá escondendo alguma coisa da gente, velho? A vida toda. Pô, eu só tenho um jeito de descobrir, né? Perguntando ela. Eu não vou perguntar, ela não tem essa coragem. Se ela escolheu da gente, às vezes ela queria esconder, mano. Não, mas você não esconde o tomão de uma pessoa. Mas eu concordo com o Nicolas falou. Eu tô sem clima até pra continuar gravando. Eu vou perguntar pra mamãe se eu descobrir alguma coisa que a gente fala. Você quer que eu vá com você? Não. Pode deixar aqui. Eu comecei a revirar essa história do meu passado. Eu mesmo vou descobrir. Maria Joaquina. É o nome dela. Para com isso, Nicolas. Cara, você tem noção do que acabou de acontecer? Eu descobri que depois de 22 anos eu tenho uma irmã e eu não sei nem o que eu faço. Ninguém nunca me contou. Parece que supostamente escondem que eu tenho uma irmã de mim. Não sei qual é o motivo. Mano, eu não sei nem como perguntar pra minha mãe. Mas eu realmente não vejo outra escolha, velho. Na boa, eu tô realmente chocado. Porque escutar minha mãe falando filhinha no telefone, revirar os álbuns e encontrar isso aqui é alguma coisa estranha. Mano, vamos perguntar a ela. Mas como que eu pergunto isso pra minha mãe? Mãe, eu tenho uma irmã? Mas se ele esconde, ela não vai falar, Nicolas. Lógico que vai. Você vai mostrar a foto, vai falar que eu vi ela no telefone, vai perguntar, vai falar que tá gravando, vai falar que o Gui não sabia, que seu pai não sabia. Escuta uma coisa, se eu for perguntar, eu não posso ir direto ao ponto. Lógico que pode. Lógico que não. Eu vou chamar minha mãe pra conversar e eu vou tentar tirar isso dela sem perguntar de fato se eu tenho uma irmã, entendeu? Eu vou tentar jogando uns verdes ali. Umas indiretinhas? Umas indiretas e ver se ela solta alguma outra pista. Porque eu não vou chegar pra me perguntar se eu tenho uma irmã de cara. Enfim, vamos lá que eu vou chamar minha mãe pra conversar. Bora. Mãe, a gente precisa conversar. Mas o que foi? Vem o que você tá gravando. É porque aconteceu algo diferenciado. Deixa eu te fazer uma pergunta, mãe. Não, claro, até duas. Você me ama, né? Sim, muito. Você nunca mentiria pra mim. Claro que não, mãe. Você jura? Juro. Deixa eu te perguntar. Eu e o Gui somos os seus únicos filhos, né? E a Belinha. Quer dizer, brincadeira, né? Só vocês dois, lógico. Você jura? Por que isso não é ver que eu tô doido? Como assim? Então, me explica quem que é essa pessoa na foto. Nossa, é a Gabi. Mas olha a data. Não pode ser a Gabi. É a Gabi, sua prima, sua priminha. Mãe, não é. Olha a data aqui. Tem a data da foto. Não faz sentido isso, Gabi. Você tá mentindo pra mim, mãe? Eu realmente tenho uma irmã e você nunca me contou durante 22 anos. Por que você nunca me contou que eu tinha uma irmã? Você ficou doido? Onde você pegou isso aqui? No álbum de fotografia. Que isso que eu acho? Maldinho, isso é uma coisa muito séria pra alguém mentir. Você é maluco? Escuta, eu... Você acha que ele ia ter tido um filho e abandonado ele? Não, escuta uma coisa. Eu escutei no telefone, você lá em cima falando com a babonena. E eu ouvi você falando, nossa, eu tô morrendo de saudade da minha filhinha. Que filhinha é essa? Oi, gente do céu. Você tá me gozando, né? Tô falando sério. Não, essa casa é uma casa de doido. Porque a gente, além de não ter privacidade, você fica escutando as conversas e tirando suas interpretações. Então, quem que é essa filhinha que você tá falando? Tava falando da cachorrinha que morreu. Eu tive uma cachorrinha antes da Berlim e morreu. E eu vivo falando que eu queria ter duas hoje. Você endoidou, menino? Não, mas... Eu, hein? Crendo, Naldinho. Você tá doido? Então, isso aqui... É quem, então? A Gabi. Você tá falando sério? Me ajuda, viu? Sinceramente? O pior que parece é a Gabi. Mas, olha aqui, Nick. Aqui não é 94? Olha, eu acho que... Devia ter errado, né? Mano, isso não faz o menor sentido. Olha aqui. Tem a data da foto e a Gabi é mais nova que eu. Por que que tá 94? E, Naldinho, presta atenção. É porque você vive numa era de evolução digital. Antigamente, as filmadoras, você tinha que programar a data. Provavelmente, tem várias fotos aqui em casa com a data antiga que, quando eu fui depois tirar a foto de novo, eu não atualizei a data. Não é automático. Provavelmente, essa foto aí foi tirada e a data da máquina tava errada. Mas, 94, mãe? Eu nasci 98, a Gabi é mais nova que eu. Por que que estaria 98, esse tanto de... Naldinho, não sei. Eu só sei que isso é um absurdo. Eu jamais esconderia de vocês uma coisa tão importante. Pelo amor de Deus... Eu posso só interromper um pouquinho? Olha aqui. É idêntico, Naldinho. Como é que você não percebeu? Não, você tem razão. A Gabi é praticamente a minha filhinha. Entendeu? Graças a Deus tá viva, saudável. Mas é praticamente uma filha, tá bom? Morrendo de saudade, viu, Gabi? É, parecido que doidor. E pode te falar uma coisa também? Não. Ele tava indo te trollar e aí descobriu isso. Castigo. Castigo. Entendeu? É isso. Entendeu? Ele perguntou até pro Gui. Mentira. O que é isso? É porque eu sempre quis ter três filhos. Sempre quis ter realmente. Essa conversa sempre existiu. Mas você imagina. Se eu tivesse tido, perdido. Ou se eu tivesse, sei lá. Não. Todo mundo saberia. A cara dele. É isso. Sei não, gente. Você tá óbvio. Ficando doidão. É. Essa data aqui ainda tá me confundindo. Mas enfim. Tô mais tranquila agora que eu vi que a minha mãe não esconde uma irmã de mim há 20 anos. Eu realmente fiquei meio em choque. Sério. Na boa. Eu ia amar se chegasse uma filha minha que eu não sabia que eu tinha. Você é o bobo. Você ficou com ciúme. Tá ciúme da fora. Galera. Eu perdi pique até pra fazer a trollagem. Pelo menos eu tô aliviado. Porque pelo visto então foi tudo mal entendido. Enfim. Deixa o like nesse vídeo. A trollagem acaba que fica pra outro dia. Porque eu fiquei tão chocado com isso que eu perdi até o clima. Mas deixa o like se você gostou dessa história toda. Se você também ficaria tenso que nem eu se descobrisse que tinha uma irmã e não sabia. Se inscreva no canal também se você não for inscrito pra ver os próximos vídeos aqui do canal. Que é muito importante. E me siga em todas as redes sociais que é muito importante. Galera. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E... Bye.